E aí galera! Vocês sabem que cada um se comporta de uma maneira diferente durante as refeições. Temos certeza que entre os seus amigos e conhecidos, tem alguém que come tão rápido que você nem tem tempo de perceber como a comida desaparece do prato dele. Se você conhece uma pessoa assim, não deixe de mostrar esse vídeo pra ela, porque hoje vamos falar sobre pessoas que comem muito rápido. Prepare-se para ver um show bizarro! Você acha que gosta de melancias que nem esse cara? Nós não sabemos exatamente porque ele precisa desse ritual estranho antes de comer esta fruta. Mas aparentemente, desta forma, ele se prepara para sua façanha. Três batidas, um gesto com a palma da mão e vamos lá! É, parece que ele comeu apenas uma pequena parte da melancia. Mas em poucos segundos, esse cara espremeu o suco, fez uma máscara facial e fez a gente rir. Quem aqui não gosta de algodão doce? Provavelmente essa guloseima aerada seduz todo mundo com a sua aparência e aroma incomuns. E quanto tempo você acha que leva para comer um pequeno pedaço desse doce? Um minuto? Trinta segundos? Nós também achávamos isso, até que nós vimos esta mini competição entre um cara e uma garota. Bem, você mesmo viu. Em menos de três segundos, ela enfiou o algodão todinho na boca. Parece que ela estava se preparando para esta competição faz tempo. Bem, ou ela realmente queria comer. É bem provável que muitos de vocês gostem de pedir pizza quando estão com um grupo grande de pessoas. No entanto, a pizza sempre acaba rapidamente e você nem percebe quem comeu o último pedaço. Antes de investigar e descobrir quem é o guloso, aconselhamos dar uma olhada nesse cara. Ele come com a velocidade de uma pizza por minuto. Talvez não seja uma boa ideia convidá-lo para festas. Agora, vamos fazer uma pequena experiência. Mas tenha cuidado. Pegue uma banana, uma não muito grande para começar. Marque no cronômetro do seu telefone quanto tempo leva para comê-la. Em quantos segundos você conseguiu fazer isso? Não importa o quão rápido você seja. É pouco provável que você supere esse cara. Isso é obviamente impressionante. Só esperamos que essa banana não fique presa em lugar nenhum. Se você entende de fast food, então você com certeza sabe que as coxinhas de frango são muito populares entre os fãs desse tipo de alimentação. No entanto, muitas pessoas que curtem essa comida nem pensam em quanto tempo precisam para ingeri-la. Mas esse cara é muito seguro de si. Ele é capaz de comer uma coxinha de frango por segundo. Isso é uma velocidade incrível. Com certeza, muitos de vocês simplesmente adoram hambúrgueres. Algumas pessoas até dão conselhos sobre como comê-los corretamente. Isso deve ser feito lentamente para sentir todos os ingredientes adicionados ao lanche. Mas parece que nem todos seguem as recomendações. Você acha que essa garota queria muito ganhar ou só estava com muita fome mesmo? Você sabe aquela sensação quando você acidentalmente morde um grande pedaço de sorvete com os dentes? Ai, não é muito agradável, não é mesmo? Mas aparentemente, a vontade de fazer um vídeo legal Pode levar algumas pessoas a fazerem qualquer coisa. Caso contrário, como explicar isso? Lembram daquela garota que comeu um hambúrguer gigante, super rápido? Esqueçam. Afinal, encontramos um cara ainda mais maneiro. Ele até entrou para o livro dos recordes, o Guinness. Bem, veja você mesmo. Uma dica. O recordista do hambúrguer está à esquerda. Impressionado? Nós também. Só não tente isso em casa. Afinal, esse cara obviamente está treinando há muito tempo. Você notou que ele até se aqueceu? Talvez seja algum tipo de técnica especial? Se você não sabia ou apenas esqueceu o que é ramen, vamos ajudar você a se lembrar. Este é um prato japonês com macarrão. Esta refeição é considerada um fast food comum e alguns cafés, às vezes, fazem competições para ver quem come ramen mais rápido. E essa é uma delas. Parece que o vencedor está feliz por ter vencido. Claro, o prêmio principal era ramen ilimitado por um ano. Enquanto a maioria das pessoas chora quando começa a cortar uma cebola, esses caras estão preparados para mastigá-la a uma velocidade incrível. Bem, tomando água, é claro. E não escondendo o choque em seu rosto. Mas o que as pessoas não fazem por um recorde, não é mesmo? É preciso sofrer. Isso é tudo por hoje, galera. Até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.